Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios do óleo da semente de uva para a sua saúde. 1. Melhora a saúde cardiovascular O óleo da semente de uva é rico em ácido linoleico, um tipo de ácido graxo essencial que pode ajudar a reduzir o colesterol LDL, colesterol ruim, e aumentar o colesterol HDL, colesterol bom. Isso pode ajudar a melhorar a saúde do coração e o bem-estar geral. 2. Previne o envelhecimento precoce O óleo de semente de uva também contém antioxidantes, como vitamina E, que ajudam a combater os radicais livres e retardar o envelhecimento precoce. Os antioxidantes também podem ajudar a prevenir doenças crônicas, como câncer e doenças cardíacas. 3. Saúde da pele O óleo da semente de uva também é ótimo para manter a pele saudável. É rico em vitamina E, que é conhecida por suas propriedades hidratantes e restauradoras da pele. Pode ajudar a hidratar a pele, aumentar sua elasticidade e prevenir o envelhecimento precoce. 4. Reduz o estresse O óleo da semente de uva é rico em magnésio, um mineral que ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. O magnésio também pode ajudar a melhorar o humor e ajudar a controlar os níveis de energia, o que ajuda a melhorar o bem-estar geral. 5. Aumenta a imunidade O óleo da semente de uva também é rico em vitamina C, que ajuda a aumentar o sistema imunológico e aumentar a resistência a infecções. A vitamina C também ajuda a produzir colágeno, o que pode ajudar a melhorar a saúde da pele. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais conteúdos como esse. 6. Combate as infecções O óleo da semente de uva também contém ácidos graxos, que podem ajudar a combater as infecções. Estes ácidos ajudam a reduzir a inflamação, a desintoxicar o corpo e a estimular o sistema imunológico. 7. Protege o cérebro O óleo da semente de uva também tem propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a proteger o cérebro contra doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson. 8. Ajuda na digestão O óleo da semente de uva também contém ácido linoleico, um ácido graxo essencial que ajuda a promover a boa digestão. Isso ajuda a melhorar a saúde do trato gastrointestinal e evita problemas digestivos, como constipação e diarreia. 9. Ajuda na perda de peso O óleo da semente de uva também contém ácidos graxos essenciais e outros nutrientes que ajudam a regular o metabolismo e acelerar a perda de peso. 10. Combate a acne O óleo da semente de uva também é ótimo para a pele, pois contém propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a acne. Além disso, o óleo da semente de uva também ajuda a melhorar a elasticidade da pele e a reduzir o envelhecimento precoce. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!